E aí pessoal, mais um pedal aqui de leve. Esqueci de gravar. Começamos ali do vizinho que pensou em toda a subida. Vamos dar um paulezinho em Sampaio. Pois é, cadê ele? Não te vi. Vai até aqui no funcionário? É. Só sobre ele, né? Beleza de pessoa. Voltando a pedalar aos poucos e evoluindo aos poucos Esse pedal foi a origem das lajes, 70km voltando Vamos lá, vamos lá Bom dia. 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 Bom dia.